Essa é a primeira vez que a Rosângela vai fazer uma mamografia. Medo dá, mas se a gente não arriscar não vai saber. Se encontrar alguma coisa? É, cuidar, tomar remédio, quando está em tempo. Por mês, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza quase 5 mil exames de mamografia pelo SUS. Mas nem todos são realizados por falta de procura. A nossa preocupação é ocupar essas vagas. E a gente tem no histórico de anos atrás, de 2013, 2014, que essa ocupação vem 60%, 65%. Então, ou seja, fica 30% de vagas ociosas. A Prefeitura de Goiânia criou uma estratégia para incentivar as mulheres a fazerem esse tipo de exame. Aquelas que se encaixam no perfil e moram em regiões mais carentes vão receber em casa a visita de um agente de saúde que vai encaminhar essa mulher para um dos 14 hospitais que realizam mamografia pelo SUS. Outra forma de realizar o exame pelo SUS é passar por uma consulta com um médico num CAIS, CIAMES ou Posto de Saúde. A mulher pode procurar, nós temos ginecologistas e clínicos em todas elas. E o exame também é feito, nós estamos com ação esse mês educativa em praticamente todos esses centros. Mas as consultas são permanentes, a oferta é mensal. A mamografia pode ser feita por mulheres com mais de 40 anos e pode ser repetida anualmente. É um exame muito rápido, é tranquilo e as mulheres em geral precisam fazer. Quando é para screening, que é o rastreamento da mulher assintomática, ele deve começar a partir dos 40 anos e se possível fazer anualmente.